Santo Espírito Santo Espírito, de Ti preciso Mais que o ar que eu respiro És minha fonte, Tu és meu abril De Ti preciso Santo Espírito, de Ti preciso Mais que o ar que eu respiro És minha fonte, Tu és meu abril De Ti preciso Espírito Santo, Espírito Santo Tu és meu melhor amigo Espírito Santo, Espírito Santo Tu és meu melhor amigo Santo Espírito, de Ti preciso Mais que o ar que eu respiro És minha fonte, Tu és meu abril De Ti preciso Espírito Santo, Espírito Santo Tu és meu melhor amigo Espírito Santo, Espírito Santo Tu és meu melhor amigo Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, 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 Espírito Aqui está a minha alma A Tua presença Aqui está a minha alma A Tua presença Aqui está a minha alma A Tua presença A Tua presença A Tua presença Se inscreva no canal Se inscreva no canal